Eu vim pro Hawaii, eu vim pra cá há 13 anos e já vim, assim, várias fases, né, eu já vim psicopata querendo fazer uma foto de quanta gente passa na revista, ah, só que ao longo dos anos eu comecei a criar uma relação que eu comecei a ter uma vida aqui, então eu tenho minha rotina, eu acordo, eu pego uma onda, óbvio, né, mas eu treino meu jiu-jitsu, a gente vai no colégio buscar o kayano, a gente vai mergulhar, a gente vai no lugar que a gente gosta de comer, então, eu sempre venho pra passar uns dois, três meses, acho que não teve nenhuma vez que eu não mudei minha passagem pra ficar um pouco mais, então eu não consegui nem saber, te falar quando é que eu vim embora, mas a gente veio pra pegar onda grande, porque se Deus é brasileiro, surfista, ele não era, que lá no Brasil quando ficar grande fica meio ruim, então a gente veio aqui pegar onda grande e fica aqui, cara, com os amigos, às vezes, você vai pro outro lado do mundo, você anda na rua, você vai no mercado, você anda até a praia, você vai ali, você encontra muito mais amigo do que no próprio bairro onde eu tô nascido e criado, aqui é um lugar muito pequeno, parece um condomínio, parece que o nosso inteiro é um condomínio, aí tem os amiguinhos daquele grupinho mais bravo ali, os amigos... O Lucas Ginadi tá pedindo pro Gordinho explicar como é que perde o voo na frente do portão. Pra quem não sabe, o Gordinho perdeu o voo de elenco pra cá. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei a tempo, fiquei na cara do gate, só que pra carregar no celularzinho, eu fiquei atrás de uma pilastra. Aí botei a nova série aí no Netflix, fiquei vendo filmezinha, fiquei no Instagram curtindo a gatinha, fiquei naquele carrozinho. Quando eu vi, eu não reparei que 168 pessoas entraram. Quando eu me liguei, eu fui entrar, o cara falou, fechou o embarque. Eu falei, ó, mas vocês não falaram, last call, ninguém falou meu nome, eu não escutei o número do voo. Aí o cara falou assim, é, depois você tava de fone, né? Aí, brother, eu falei, pô, aí o cara, o atendente falou, você não percebeu que 168 pessoas passaram aqui, e do lado o salão ficou vazio? Eu falei, podia, se eu estivesse olhando pra lá, eu tava de costas. Perdi, dei mole, fiquei mais de 5 horas e aí. E chegou às 11, é. Pediram pra gente narrar a pior vaca da vida de cada um, mas um cara pediu especificamente, o Gabriel Sanches pediu pro Gordo, narrar a vaca dele sinistra em Chopo. Acho que é aquela do Cold Red. Como é que foi aquela vaca? Emblemática, né? Aquela cena que repetiu várias vezes, inclusive no canal. Aquela vaca é o... Primeiro que eu gastei maior grana pra chegar lá no Tahiti. Quando eu cheguei, o jet quebrou, o jet quebrou, o jet chegou no pico, o jet que acabou o crowd. Tinha uns 10 jet quebrou, todo mundo olhando, cheguei na água, cheguei no pico. Aí eu olhei pro manga, meu gargolho, falei, manga, vambora, eu te comprei. Eu te tolo pra tá aqui, irmão, só de passagem. Vou perder a manhã nesse tempo. Me leva ali, meu irmão. A gente abriu o mar, peguei a marolinha. Peguei a marolinha de 15 pés, Chopo. Não, não. O mar que tava, minhas duas primeiras ontas foram pequenas. Ah, tava todo mundo no canal já. É, irmão, que abre o pico, bró. Sou sempre um mundo trouxa, sou eu. Aí, bro, essa onda aqui dele, eu só tinha pra eu dar uma hora, falei, manga, pelo amor de Deus, agora eu quero virar bomba. Então, já pegando as bombas. Quando essa onda veio pra um chope, o clássico chope vai ser pegar uma onda. Veio de sul, com influência de oeste. Você tem no tubo algum das que vai sair, ela já vira, vem com o tubilo. Faz o jeito que você vê aquele bocão, e tu vê os barcos. Deu no tubo, quando você tá na linha certa. No oeste, você vê os barcos ali. Essa onda, ela veio muito grande. Quando você tem a corda, o banheiro botou tão dentro da onda que eu não pude peidar. Não tinha a opção. Eu tinha que sair, eu tinha que ir. Ah, quando eu botei, eu fiz a linha certa. Eu vim na grande oeste, eu botei o bico pra areia. Vinha a golveria. Vinha a golveria. Tuve que botar reato. Vinha o reato. Já pegou toda onda. Mas quando eu virei assim a linha, que geralmente tinha pra você virar a idade que era pros barcos, eu só vi os barcos passando pra trás da onda e eu dei de cara pra montanha. Aí eu falei, essa tá bom. Tem alguma coisa errada. Aí deu frio na barriga, eu perdi o controle, nunca tinha visto a situação de... A gente não treina num lugar e vai lá. Pega e vai. Aí... Caô. Aí, brother, fui tentar dar um layback assim pra me consertar. Quando eu subo demais, eu não achei a parede. Odeio. Aí eu não sou muito sensacionalista, né? Podia até ser, podia valorizar mais. Só que essa... É, porque ninguém tomava aqui na onda de 10 pés e faz um peixe enorme. E... Só que, brother, essa... Me deu aquela rodada assim... Bum! Fui de cara no coral de queixo. Aí eu dei aquele blackoutzinho com o asco, né? Atrapalhado por tudo. Porque... Preto assim. Depois eu levantei... Ah! No meio do sarabanco. Pior calda vida. Porra do mal. Olhei assim, quando eu olho pra montanha, eu acho que é onda. E não é montanha. Quando eu olho pra trás, eu vejo outro assim. Deixa ele cair na minha cabeça. Tu parou na Lagoa? Não, aí que tá. Eu nunca tinha medo de jogo grande. Porque eu achava que não tem merda, eu ia pra Lagoa. Porque a bancada vem, tem uma bancada rada e depois fica flat. Eu achei que ia ser jogado pra lá. Como nos dias grandes, 10 pés, que o Hamilton é jogado nos dias grandes. Meu irmão, a corrente começou a me trazer pra direita. Pau! Entende? Pau! Eu achava que eu já tava fraco. Agarrava no coral assim com a mão pra não querer ir pra lá. Passa nada, era muito jogada. Aí mole, tava mole. O Manga. Pau, o Manga pilota muito. Só que ele não quis ir lá me salvar. Ele falou, se eu for, eu vou morrer não. Eu ainda vou perder meu jet. Daqui a pouco eu tava ali a Deus da Ará. Eu achei que ia morrer mesmo. Eu falei, agora eu tô entregue. Agora eu não conseguia mais ter força de segurar. Não tinha mais forças pra lutar. Falei, tá bom. Foi bom. O que durou? Eu morri. Aí pra dar a última que vem, que essa é a última que eu deu pra passar. Furei. Tá quase que joga assim, né? Que bom, vou dar um conselho pra vocês. Agora tu veio nos... Peraí, ele já me fudiu muito. Quando o Marta querendo jogar pra dentro dele, ele tá com medo. Ele quer ficar saindo. Pra nada, parei. Ela te pega, te joga de fora. Ele quer sair. Só que eu falei, irmão, tu não vai sair se ele não quiser. Eu furo a onda e dá pra lá. Vai pra fome. Relaxa, vai ver o salamento. Isso é bom. Foi interessante. Aí nisso, quando eu furei a onda, que eu resolvi parar de ganhar. Eu furei, tava lá o sledge do VT Davi, como se fosse a mão de Deus. Eu vi aquele sledge ali, eu juro. O papai só esticando. Aí eu subi, né, irmão? Agradecer pra Deus. Fiquei em boca. Eu lembro que tem uma foto até que tem no Instagram. Quem quiser me acompanhar lá, Felipe Cesarano. Fazer essa foto. Me segue. Boa, boa. Chama. Tá lá a foto eu com o falecido Ricardinho, que tava no dia. Todo arrebentado, com a cara de alucinado. Pode ficar mais um pouquinho aqui. Tipo, estranho. Maneiro, né? Escadeirinha. Pô, guarda-sol. Pó. Estúdio. Estúdio. Se inscreva no YouTube do Canal Off. Provavelmente é YouTube Barra Canal Off. É isso aí, pô. Exatamente, gordinho. Toca no sininho. Lá embaixo. Pra receber notificação. Dá o like, pô. No vídeo também é maneiro. Dá o like. Manda comentário. Esse cara tá bom nessa parada aí. Pode criticar. Não tem problema nenhum. Não fala muito maluco e fala mais coisa de quem tem energia ruim. Não fala coisa boa. Vou botar pra alto. Críticas constitutivas são sempre bem-vindas. A gente quer melhorar. A gente quer melhorar. É isso. É isso.